Eu vou ter dois minutos para dar fuga de moto, e se eu não conseguir, a moto vai explodir. E para dificultar ainda mais o meu desafio, eu vou começar com a moto de um dólar até chegar na moto mais cara da loja. Sai de mim, policial! Vamos começar já a dar fuga nesse policial que já está louco para me derrubar aqui na minha motinha, mano. Minha motinha mó humilde, e ele está jogando aqueles ratão de cria aí, mas já vamos pegar um tempo. Eita, ele já bateu lá, hein? Já vamos pegar um tempo na frente dele aqui para tentar dar uma fuga. E seguinte, eu tenho apenas dois minutos, cronômetro na tela, então eu não consegui dar a fuga dele em dois minutos. Minha moto vai explodir, e isso eu não quero, hein? Então eu não vou poder enrolar não, porque olha quem já está atrás. Eu vou ter que sair do alcance do GPS dele, que cobra um mapa, e vai ser o único jeito de eu ganhar, né? Para quem não sabe, esse é o mesmo policial do vídeo passado. Então essa moto tem um rastreador, e ele consegue rastrear ela em tempo real, só que nesta área aí, né? Então já sabe, eu vou ter que ficar longe dessa área, mas antes eu vou ter que enguiçar ele mais rápido, porque senão ele vai acabar me seguindo em todo canto que eu vou, né? Ele está muito, mas muito perto de mim, eu tenho que fazer ele enguiçar, esse é o segredo. Então eu vou pegar um pouquinho de beco, porque essa moto aqui é lenta também, Deus me livre, rapaziada. Uma moto de um dólar, também não tem muito o que fazer não. Vamos pegar um pouquinho de beco aí, vamos voltar ao modo raiz, né? Ó, ele está lá já, hein? Está perdido. Acho que eu vou deixar um pouquinho perdido ele. Ó, já peguei uma distância boa, ó, eu acho que ele bateu. Eu não tenho certeza, guys. Eu vou sair dessa zona de GPS, porque rastrear eu está muito fácil. Ainda mais essa moto que não corre. É, não tem mais ninguém me seguindo, eu acho que eu consegui, hein? Consegui dar fuga, agora vamos evoluir nossa moto, hein, guys? Como a moto de um dólar já foi, eu vou estar retirando ela aqui, para não cair ela novamente. Agora, vamos deixar a roleta decidir com qual moto a gente vai dar fuga. Então vai ser que é uma moto de 5 mil dólares, 10 mil, 100 mil, 500 mil ou 1 milhão de dólares. Eu vou clicar aqui e a roleta vai escolher qual vai ser essa moto, hein? Vamos ver... Eita, que já pegamos uma moto muito cara, uma moto de 500 mil dólares. Vamos voltar lá e vamos ver o que essa moto pode fazer. Cara, eu não esperava que eu ia vir uma moto já tão cara no início, então chamei 5 policiais aí, porque essa moto aqui é uma moto, mas muito, mas muito rápida. E vamos ver se esses policiais aqui vai dar conta, hein? Eles vão tentar me derrubar, mas olha a velocidade dessa moto. Não, vocês vão ver aí, que eu não estou de brincadeira. Olha a velocidade dessa moto. Vocês acham mesmo que esses policiais vão conseguir me derrubar? Vai muito com a moto tão rápida dessa aqui. Ó, eles aqui já querem vir um ratão, ó. E ele já está muito para trás, cara. Mano, eu acho que essa aqui vai ser a fuga mais fácil que eu vou conseguir fazer, né? Eu acho que esses policiais ainda estão pouco. Vamos tentar brincar com eles aqui um pouco, porque eu tenho um minuto de sobra aí. E eu acho que eu vou fazer uma fuga muito, mas muito top com essa moto. Ela dá grau? Será que essa moto dá grau? Vamos ver. Não, não, não. Ele está vindo. Opa! Não posso deixar ele chegar bem perto, porque senão eles me derrubam. É fácil assim deles me derrubar aqui nessa moto, porque é só me atropelar, né? Então eu não posso... Oi! Não tem saída, pera aí. Vocês vão querer me fechar mesmo? Ixi! Não, não. Opa! Já veio com o ratão. Vocês viram aí? Maldade desse policial. Ah, mas eu já saí por aqui e ele não imaginava por isso, não. Quer ver? Eles vão achar que não está tudo aqui. Opa, já está aqui, hein? Estou brincando um pouco com os policiais, cara. Vai ser muito fácil dar fuga neles aí com essa moto. Cara, eu ainda não fiz o teste de velocidade. Será que essa moto pega muito? Deixa eu ver. Cara, ela está até derrapando. Mano, você está maluco. Você está doido? Essa moto corre é muito, mano. Então vamos brincar um pouquinho com eles. Eu vou embora. Ó, vamos por baixo aqui, que eu acho que eles não vão imaginar. Será? Vamos dar uma escondida aqui, que eu já saio um pouquinho... Ah, estão vindo muito atrás ali. Vou esconder aqui. Vou ver se eles vão saber onde que eu estou. Vamos ver se o GPS deles estão funcionando. Está indo aqui. Se ele frear... Ah, está funcionando. Eu estou dentro do alcance dele ainda. Se eu conseguir dar fuga com uma moto de um dólar, cara, essa moto tem que seguir, hein? Ó, já saí do alcance dele. Eu acho que dá para cair aqui embaixo, hein? Ó, vamos cair aqui. Beleza? Eu acho que eu consegui sair do alcance do GPS. Eu vou ficar bem aqui. Vou ficar ainda dançando aqui, porque ele não vai vir aqui. Vocês querem ver? Eu vou ficar aqui quietinho. Ah, já está ali. Sobe na moto. Na hora que eu desci, já tinha um aqui. Ah, ele vai me derrubar. Ele quer me derrubar. Não derruba, não. Por favor, por favor, por favor. Senão a moto vai explodir. Beleza. Caramba, mano. Ele já estava aqui. Eu não imaginava que isso ia acontecer, não. Mas eu tenho um plano. Eu já sei o que eu posso fazer para despistar deles o mais rápido possível. Vou esperar todo mundo juntar para me despistar de todo mundo uma vez só. Vou esperar todo mundo juntar aqui. Cadê ele? Ó, já apareceu o primeiro. Ai, 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 ai. Calma, homem. Calma. Nossa, que maldade é essa? Ó, apareceu dois, três, quatro. Ah, beleza. Já está o cinco aqui. Deixa eu descer aqui. Vem cá. Ai, caramba. Beleza, já está o cinco aqui. Isso, já está o cinco. Eles vão querer me derrubar, hein. E eu vou querer cair para cá, hein. Ai, ai, ai. Já era. Enguicei todo mundo, velho. Deixa eu ver se ele passou aqui. Não passou um só? Não acredito. Meu Deus. Está doido. Esse policial aqui já está maluco. Só tem um. Mas já tem que sair da visão dele. Meu Deus. Caramba, velho. A moto explodiu. Acabou o tempo. Mas, cara, eu perdi com uma moto de 500 mil dólares. Mano, não dá para acreditar. Ave Maria, mano. Eu ainda não estou acreditando que perdemos com uma moto de 500 mil dólares. Mas, não tem problema. Eu já retirei ela aqui da roleta. Agora, a roleta vai escolher qual dessas quatro motos a gente vai fazer fuga. Se é a moto de 5 mil, 10 mil, 100 mil ou 1 milhão. Então, boa sorte e vamos simbora, roleta. Traga uma moto boa para a gente. Qual vai ser a moto? Eita. Por pouco, eu achei que era a moto de 1 milhão. Mas, a roleta decidiu que vai ser a moto de 5 mil dólares. Então, vamos pegar a moto e eu já volto, rapaziada. Agora, vai ser difícil. Olha o tanto de policial que está aqui. Será que eles vão conseguir? Oh, não está deixando nem eu passar, meu amigo. Não, não, não. Mas, se não vale, não. Será que eu vou conseguir? Ele já me encurralou nesse canto aqui, hein, tropa. Deixa eu ver aqui se vai dar para... Opa! Deu essa brecha? Eu já estou indo. Opa! Vocês não vão me derrubar, não. Eles não querem deixar nem eu fugir. Ah, ela me levantou. Está doido, mano. Consegui sair. Que isso? Agora é hora de dar fuga, hein? Quero ver, mano. Agora, eu acho que são, em média, uns 20 policiais, guys. Eu não contei, não. Porque agora são muitos. E eu estou com a moto já aqui de 5 mil. Não vou enrolar, não. Porque o cronômetro já vai estar rolando. E eu coloquei um minuto a mais. Porque agora é mais policiais com a moto muito, mas muito barata. Eu perdi com a moto de 500 mil dólares. Eu não quero perder com essa moto aqui, não, hein? Antes de eu começar a dar fuga nesses caras aqui. Peço para vocês entrarem na cidade. A Fallet, mano. A Fallet inaugurou dia 14 do 7. Já está no ar. Está muito bom jogar na Fallet. Entra aí que você vai poder fazer novos amizades e se divertir bastante. Assim como eu estou me divertindo aqui. E ele já chegou, hein? Quero ver você me pegar, hein? Ah, vocês não vão conseguir pegar, não, hein? Ave Maria! Como é que eu não caí? Me explica. Olha isso, tropa. Você está doido? Mano, é muita sorte. Eu acho que essa moto aqui tem cinta, hein? Só pode. Eu vou pegar um pouquinho de distância e vou começar a fazer as fugas mais difí... Opa! Aí não, meu parceiro. Olha o tanto de policial vindo. Eu vou ir para o máximo que der lá em cima e vou ver se eu consigo despistar ele lá em cima, rapaziada. Porque ele já está travando ali. Os policial não vão dar conta, não. Cara, e está vindo mais ainda. Eu já estou com bastante lag. Eu vou ter que subir o mais rápido que dá. Eles já estão se adiantando. Eles já sabem o que eu vou fazer. Mas se eu conseguir fazer mais rápido, já era. Agora vem aqui. Não, não caia. Beleza. Eu acho que eu consegui dar fuga, hein? Não tenho certeza porque ainda estou na zona do mapa do GPS deles. Mas vamos adiantar o máximo que der porque... Olha, eu acho que já estão aqui. Estão aqui, eu tenho certeza que já adiantaram. Ó, vamos rampar aqui. Opa, 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 opa. Aê, ó. Que isso. Power Gamezinho bem de levezinho de moto. Foi fuga completa, hein? Cara, eu esperava que eu não ia conseguir dar fuga com essa moto aqui, não. Mas dei fuga tão rápido aí que você está louco. Eu vou só me esconder aqui agora porque, ó, não tem ninguém me perseguindo. Mas eu vou só me esconder. Se não aparecer ninguém, eu ganhei. É, tropa. Já estou parado aqui já tem um tempinho. E olha, não apareceu ninguém. Eu acho que eu consegui sair da zona do GPS dos policiais. Então, já vou para a roleta. Vamos ver se agora vai vir a moto de 1 milhão. Eu quero ver o que essa moto tem de especial. Então, bora para a roleta. Então, rapaziada, eu estou aqui com a roleta. Já retirei o último valor. Agora, vamos ver se vai cair no valor de 1 milhão, 100 mil ou 10 mil. Vamos rodar aqui e seja o que Deus quiser. E vai cair de 1 milhão, cara. Agora vai ser a moto de 1 milhão. Será que eu vou conseguir dar fuga? Então, é isso que vamos descobrir, rapaziada. Tem mais de 100 policiais aqui. Olha a bagunça que está. Já estou com muito lag e peguei a moto mais cara, hein? Vamos ver se eu vou conseguir dar fuga. Mas essa moto, guys, eu vou explicar para vocês qual é o motivo dela ser muito cara. Ela veio a função, vamos dizer que extra. Que vai facilitar muito eu acabar dando fuga nos policiais. Vou mostrar para vocês o que essa moto faz. Nossa, mas olha o tanto de policiais. Olha aqui querendo me fechar. Como é que pode? Aguenta aí. Olha a função que essa moto vem. Olha isso, mano. Não, nossa. Que isso? Esse cara quer me derrubar, mas não vai conseguir não, hein? Vamos lá. Cronômetro na tela. E olha a barricada que os caras fizeram aqui. Mas olha o que essa moto faz, mano. Travei todo mundo ali. E vamos ver se eu vou conseguir, hein? São mais de 100 policiais atrás de mim. Se você chegou até aqui, eu duvido você comentar pão. Para eu saber que você chegou até aqui, hein, tropa? Então comentei pão que eu vou estar dando coraçãozinho no comentário de vocês, hein? Ó, vamos, beleza. Vamos descer aqui agora. Não posso enrolar não que é muito policiais e uma coisa ou outra. Ou vai acontecer muito lag e eu crachar ou eu vou conseguir dar fuga. Mas eu estou pegando o máximo de distância porque já estão chegando. Olha aqui, eu tanto ali atravessando. Tá maluco? Essa moto aqui, o bom dessa moto, cara? Ai, caramba. Olha aí. Que nem eu falei, quase me derrubaram. Mas sorte que é moto muito forte, então ele não vai conseguir me derrubar tão fácil, não. Cara, é muito policial para vir atrás de um cara só. Como é que pode? A guarnição inteira deve estar sem ninguém para perseguir porque você está doido. Deixa seu like aí, filho de Cristo. Deixa o like aí para ajudar aí, hein? Essa moto tem uma função ainda extra. Tirando essa função do salto, mano. Essa moto tem uma outra função. Que, mano, vocês vão curtir demais. Então olha como é que eu vou dar fuga, hein? Vou deixar todos eles presos em um lugar só. Já estou chegando no local aqui. Sem enrolação. Eu já peguei um adiantamento na frente dos policiais. Agora eu vou esperar eles aqui porque o meu intuito é dar fuga em todo mundo. Porque se eu der fuga e cair do outro lado, eles vão acabar me seguindo. Já está vindo ali, ele vai querer vir me bater. Vou ficar bem escondido aqui. Olha a maldade desse policial, está vendo? Olha isso. Vai querer chegar... Não vai para bater, não. Segura aí. Ó, chegou três policiais e eu vou aguardar aí porque eu tenho tempo de sobra. Então vou esperar chegar o restante aqui. Eles acham que me deixaram no beco sem saída, né? Estão aqui me provocando, já bateu. Mas olha o tanto que já chegou aqui. Tá louco? E olha a fileira que está lá atrás. Então eu já vou fazer a fuga porque meu tempo já está curto, hein? Eu acho que tem uma fuga que eles nem esperam por isso. Já toma, policiais. Calma, 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 calma. Nadou, né? Acabou que a moto vai cair na água também, mas não tem problema. Vou descer aqui e vou embora agora. Vamos subir aqui que o mais rápido que desce, esses caras vão vir me perseguir. E mais uma vez eu acabo o vídeo a pé. Mas a moto de um milhão de dólares ganhou, hein, guys? Comenta aí se vocês acham que ganhou ou se vocês acham que eu perdi, mano. Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de cada um, hein?